O Programa Nacional de Imunização do Brasil é referência mundial por oferecer imunizantes de forma gratuita através do Sistema Único de Saúde. Porém, a taxa de cobertura vacinal que é a responsável por prevenir essas doenças tem caído, o caso da vacina contra a gripe. Em Pato Branco, por exemplo, dos grupos prioritários, pouco mais de 50% da população se vacinou contra a gripe. De acordo com o setor de imunização, isso significa uma redução de cerca de 20% em comparação com a campanha de 2022, que atingiu 71,69% do público-alvo. Infelizmente, a minha campanha nacional terminou agora no último dia 30, e infelizmente é um desafio não só no estado do Paraná, mas em todos os estados da federação, essa baixa procura. Infelizmente, uma resistência muito grande através, volto a falar, das fake news, no sentido da reação. O quesito que mais preocupa e que mais eles batem é a reação pós-vacina. Isso não é verdade. Ela é possível, obviamente, de termos algumas situações, mas totalmente controladas e orientadas com as equipes das vigilâncias epidemiológicas. A baixa adesão à vacina da gripe preocupa diante da alta de casos. Neste ano, a Vigilância em Saúde de Pato Branco registrou 123 casos da síndrome respiratória aguda grave. Desses, 75 casos foram em crianças de 0 a 9 anos. Ainda, do total, 8 foram casos por influenza, 47 por outros vírus respiratórios, 51 casos não especificados e 15 por covid-19. Para mudar este cenário de Pato Branco e outros municípios, existe uma alternativa já estudada, unindo campanhas. Eu tive a oportunidade também de participar, no mês de maio, de uma importante feira, que é a maior feira na área da saúde no estado de São Paulo, onde já estuda a viabilidade. Na próxima campanha, nós temos já a vacina do covid junto com a vacina da influenza, que para nós também, na área da saúde, vai proporcionar uma facilidade muito grande, porque nós já pegaríamos o usuário no mesmo momento e auxiliaríamos já na questão do atingimento de metas. A queda na vacinação está trazendo a possibilidade da volta de agravos em território brasileiro por meio da exposição de pessoas não vacinadas. Os baixos índices de adesão à vacinação contra doenças de fácil contágio, como hepatite, tuberculose, sarampo, difteria e poliomielite, também têm preocupado muito. É um problema sério em toda a federação. Nós estamos com baixíssimas coberturas vacinais. E pasmem vocês, não só na questão do covid e da influenza, mas também nas outras vacinas de rotina, nas crianças menores de um ano, que estão deixando de procurar a vacina. Porque hoje o que acontece? Nós temos a vacina, nós estamos com as equipes preparadas, oportunizando em horários diferenciados, sábados, período noturno, e a população não quer fazer a imunização. E isso é muito preocupante. Obrigado. 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 Obrigado.